A Todo Mundo Tendo o coração vazio Viva a cia da piscio Sabiá, vem cá também Tu que anda pelo mundo Sabiá Tu que tanto já voou Sabiá Tu que fala aos passarinhos Sabiá Alivia minha dor Sabiá Tem pena, Deus Sabiá Diz por favor Sabiá Tu que tanto anda no mundo Sabiá Onde anda, meu amor? Sabiá A Todo Mundo Andou piscio Sil, sil, sil Perguntando pro meu bem Sil, sil, sil Tendo o coração vazio Viva a cia da piscio Sabiá, vem cá também Sil, sil, sil A Todo Mundo Andou piscio Sil, sil, sil Perguntando pro meu bem Sil, sil, sil Tendo o coração vazio Viva a cia da piscio Sabiá, vem cá também Sil, sil, sil Do que anda pelo mundo, do que tanto já voou Do que fala os passarinhos, alivia minha dor Tem pena de Deus, diz por favor Do que tanto anda no mundo, onde anda meu amor? Tem pena de Deus, diz por favor Do que tanto anda no mundo, onde anda meu amor? Sabia